Para você que acompanha a página Roberto Lira Notícia, boa noite. Temos aí este homem, aí na imagem, que acabou sofrendo um acidente vindo a óbito. Segundo a informação, a vítima estava em uma pedreira, estava em uma pedreira, na cidade de Uruoca, aqui no interior do Ceará. E ele acabou falecendo ao ser atingido lá por uma pedra. Segundo a informação, o fato aconteceu na fazenda Cocó, na zona rural da cidade de Uruoca, aqui no interior do Ceará. Pode mostrar aí. O fato aconteceu na cidade de Uruoca, zona rural, fazenda Cocó. Segundo a informação, em uma pedreira. O mesmo identificado como Garcês Lourenzo. Vítima identificada, segundo a APM, como Garcês Lourenzo. Encontrava-se no local, em uma pedreira, quando foi atingido por uma pedra. Segundo a informação, teria sido lançada de uma explosão. O jovem ficou preso, ficou preso lá nas pedras e o corpo de bombeiros foi acionado para fazer a remoção também juntamente com a perícia forense e o Rabecão. O corpo de bombeiros precisou ser acionado. O corpo de bombeiros de Sobral foi acionado para Uruoca, para esta ocorrência, para auxiliar lá na retirada da vítima. E infelizmente entrou em óbito no local da ocorrência. O fato aconteceu agora no início da tarde, desta segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023. O fato registrado no início da tarde de hoje, lamentavelmente. Deus conforte a família enlutada, esse jovem que infelizmente, acidentalmente acabou perdendo a vida. Você apoia a página Roberto Lira Notícias enviando estrela para você que acompanha pelo Facebook. Você envia essa estrela amarela e assim apoia. Para você que acompanha pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho, para quando tiver um vídeo novo, você receber a notificação, ficar por dentro da informação. Nosso apoio cultural é de Drogaria Águia. A sua farmácia com atendimento completo em Varjota. Telefone WhatsApp 999463100. Drogaria Águia, no centro de Varjota. Loura Construções. Loura Construções, a número 1 de toda a região. A saída de Varjota para Cariré. Telefone 996157424. Loura Construções. Ofertas em vários produtos. Tem ofertas lá em Loura Construções. Centro Universitário Uniateneu Polo Varjota, parceria com o Instituto Formar, traz para Varjota diversos cursos profissionalizantes, graduações em diversas áreas e cursos técnicos. Fica na Rua Arthur Ramos, número 414, no centro de Varjota, ao lado do CEPAF, Próxima Igreja Matriz. Telefone WhatsApp 996102690. Centro Universitário Uniateneu Polo Varjota. Você fala com a Leuzane Menezes. Telefone WhatsApp 996102690. Lojas Hiper Eletro e Lar, em Varjota, Guaraciaba e Croata. A Paulino K, a melhor concessionária da região, em Varjota, Mercantil. Sextão do Lar, o Leopoldo, em Heriotaba, próximo ao Galvão dos Ferrantes. Marcelo, viagens, viagens para toda a região, para o estado do Ceará e para o estado do Nordeste. Você entra em contato pelo telefone WhatsApp 999356414. 999356414. Mais informações a qualquer momento, aqui através da página no Facebook, Roberto Livre. A notícia também no YouTube. Boa noite.